1, 2, 1, 2, 3, é bom que tome, hein? Oi, Manu! Tudo bem? Manu, te mandei pro endereço errado, desculpa! Mandei a Manu pra casa de outra aluna. Gente, a aula de hoje tá demais. Eu vou filmar pra vocês a parte de abdômen. Então aí, quem for fazer a aula, já pega um match, um colchão ou uma toalha pra poder deitar e fazer junto com a gente. Nessa aula eu vou usar elementos do pilates e do balé. Ah, e as minhas alunas, elas fazem também uma parte com caneleira. Então se você tiver caneleira aí, de até 2kg, pode separar pra fazer com a gente também. Bem, tem cocada. Fala o que tem aí pra Manu. Talia, olhe, um brilho, colchada, cafezinho, a gente corte, a gente bate mais. Seis, oito, sete, não, não, não. Sei, ela ou ela tinha? Então, eu ainda não sei, não entendi qual que é a dela, tá aí. A gente faz aula Aqui a barra E olha que sacanagem Olha que sacanagem, gente A gente faz aula aqui, a barra é aqui Café, bolo Cocada E não pensa que é pit não, viu Elas ficam aqui entre um clié e outro Vamos entregar um pedaço É Não para de filmar Pega isso É hora de filmar Pode pegar Ela veio a modificação O ruim de ficar aqui sozinha é que a gente não escuta cococa Rola muita coisa Ela não deixa os caras juntas Ela não deixa os caras juntas Ela não deixa os caras juntas Olha, eu e a Manu Você tá se lendo No meio do exercício Ó, apoia o multibraço no chão Só vem a cabeça, junto Tira a perna direita Vamos lá A gente tira a perna direita lá na frente Um Dois Três Quatro Cinco Seis Vamos, dez Sete Oito Nove Cinco Pé flex Pé volta Oito A sete Seis Seis Um Voltou Esquerda Estica lá na frente Vai e volta Dez Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Ficou Pé Oito Sete Seis Seis Deixa a perna bem esticada O abdômen acionado Três Dois Um Estica a perna direita Lá no alto e volta Estica, flexiona Dois Três Quatro Cinco Mais cinco Dez Quatro Três Dois Trata a perna esquerda Dez Seis Nove Oito Sete Sete Seis Seis Dá um close Quatro Três Dois Um E volta Mão atrás da cabeça Deixa os dois pés apoiados no chão Sobe e desce a cabeça Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Ficou Perna direita Estica e flexiona Mais dez A cabeça agora no ar Quatro Cinco Seis 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 5, 4, 3, 2, 1, eu quero que vocês voltem com o antebraço, apoie o antebraço, faz uma primeira posição de pé, apoia o pé inteiro no chão, tira agora o pé direito, a moça tá rodada pra fora, puxa o joelho no ombro direito, puxa, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, agora eu vou esticar essa perna aqui, vem flex, eu vou e volto, 10, 9, dá pra fazer o exercício sem caneleira igual eu tô fazendo, tá? É que elas são assim muito top, daí elas fazem com caneleira de 2kg, daí elas são arrasas, 3, 2, 1, voltou, puxou e 1, 3, 5, 6, 7, 8, mais 9, agora estica essa perna, eu vou e volto, 2, joelho aberto, 3, 4, 5, mais 5, 4, 3, 2, 1 e volta, deixa a perna em primeira, mão atrás da cabeça e tira a perna direita do chão com o joelho pra fora, ó, vem com o joelho no cotovelo, puxa, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, para, desce a perna, sobe a esquerda e pulsa, 10, 9, 8, 7, sobe a cabeça junto, junto, 5, 4, 3, 2, 1 e volta, ó, e quem tá de caneleira, tira a caneleira agora, põe a caneleira do lado, volta, volta, sua perna em primeira posição, o papel agora senta em cima da mão, deixa o abdômen bem acionado e, ó, tira os dois pés do chão, um joelho pra cada lado, eu vou esticar essa perna lá na frente e voltar no pie, 10, tenta esticar todo o joelho, 9, 8, quando estica a perna, 7, aciona mais o abdômen, 6, 5, 4, mais 3 desse, mais 2, o último, eu vou ficar com o joelho flexionado, ficou, um joelho pra cada lado, desce a coxa agora nesse ângulo, ó, desce e volta, pequenininho, 10, 9, tenta descer um pouco mais, 10, 8, 7, 6, 5, nem quando tá filmando sério elas conseguem ficar quietas, gente, 4, 3, 2, e volta, volta, volta com o antebraço apoiado no chão, cuidado com o ombro, ó, ó, bate o que é, tá? Passé, ficou, gruda o pé no joelho, equitinho, balança, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Oito, ela tô batendo direitinho, né? Mais oito, a mesma perna. Oito, sete, três, cinco, quatro, três, dois, troca a perna direto. Não, não pode tirar a camiseta no meio da final. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, gruda o pé no joelho, sete, só a coxa mexe. Mais oito desse, sete, seis, cinco, quatro, sorrindo, três, dois, um e volta. Desce, abraça a perna, senta em cima da mão de novo, estica a perna lá no alto. As duas, isso, ó, vou descer um pouquinho, flexionar e esticar. Desce, flexiona e estica. Oito, flexiona, sete, cabeça tá apoiada no chão, seis, cinco, quatro, mais três. Tenta manter o joelho esticado. Dois, mais um. Agora os dois joelhos flexionados paralelos, vem, vamos embora. Estica e flexiona, vai tá? Um, dois, três, quatro, três, dois, um. Um, apoia os dois pés. Tira a mão, tá no quarto. Cruza a perna direita por cima da esquerda, mão atrás da cabeça. Vou levar meu cotovelo oposto ao joelho e, ó, puxar as duas pernas ao mesmo tempo. Puxa e volta. Dez, pequenininho. Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um e volta. Troca agora a perna. Esquerda em cima. Sete e sobe, pulsa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e volta. Abraça as suas pernas. Senta. E pra terminar a gente vai virar. De barriga pra baixo. E subir numa trancha. Então, vira. Meu bumbum. E aí depois eu vou com o André pra fora, né? Eu vou com o André pra fora. Ó. Ok. Vira de frente pra cá, ó. Ó a barriga do sul. Aí, põe aqui o antebraço e vai fazer o seguinte, ó. Ao invés de deixar a mão junta, deixa a mão separada. Deixa a mão na linha do cotovelo e o cotovelo na linha do ombro, ó. Separada, tá? Sente a perna lá atrás. Vem um pouquinho mais pra frente com o colchão. Isso. Só vira uma prancha. Sustenta e fica. Segura. Dez, nove, oito. Desce o quadril junto. Isso. Mais um pouco mais. Abre o peito. Agora, então, segura mais. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. E volta sem desistir. Refiro. Dois. 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 Amor. Dois. Calma aí, faz parte, eu pedi roupas para o Thalita, porque estava na aula. O Thalita precisa de um vestido para casamento, se eu pedia comportado. Eu estava falando que é comportado, eu não tenho comportado. Por isso que eu estou pedindo ajuda para os universitários. Não, eu tenho vestido para a Duda, não é para você. Tenho dois vestidos, um que eu trouxe do Líbano. Do Líbano? É. Por ali, olha. Deixa eu falar uma coisa. Ai, não, mas... Não, é melhor não falar hoje. Corta, corta, corta. Corta porque é fofoca pesada. E solta! Muito obrigada, Helena! Obrigada, menina! Bom, espero que vocês tenham gostado. Vocês viram aí como as minhas alunas são figuras, né? Gente, o importante é fazer exercício, é se movimentar. Pode ser de um jeito leve, não precisa ser aquela obrigação, sabe, chata de fazer exercício. O importante é se movimentar e fazer de um jeito prazeroso, assim. Mesmo que você não faça até uma aula de uma hora, puxada, com carga. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, seguir o canal e deixar aí seu comentário. Escreve aí o que vocês querem ver mais. Que tipo de exercício que vocês querem que eu faça. Que trabalho... Onde vocês querem que eu trabalhe mais o corpo pra vocês fazerem junto com a gente os movimentos. Enfim, é isso aí. Um beijo, tchau, fui! Tchau, tchau.